Tenta alcançar aqui a lateral da grandeada, Itaqui vai com ele, Alder Granho, foi pro fundo, foi pro chão, penalti! Penalti pro Palmeiras! Veja o model trame, sinaliza ali que houve um empurrão do Itaqui. Tá autorizada a cobrança. Alex Mineiro, olha, firme pro Eduardo, partiu pra bola, a paradinha, a batida! GOOOOOOOL do Palmeiras! Ah, Alex Mineiro! Com paradinha, olhou pro goleiro, o goleiro cai de um lado, ele bate no outro. O Palmeiras abre o placar no estádio Palestra Itália, aos 46. Palmeiras 1, Náutico 0. E aí, Miller? Pênalti bem batido, com muita tranquilidade, o Alex Mineiro... E aí... E aí...